Então nós temos vários convidados aqui que eu fiz questão de chamar e participar com a gente aqui, né, da nossa live, da nossa transmissão pelo YouTube, tá? E com certeza a gente vai começar a partir de agora. Eu quero cumprimentar todos eles nesse momento, mas eu quero começar, né? Eu quero começar o nosso testemunho, né, aqui. Eu vou diretamente lá pra Pirapózinho São Paulo, Pirapózinho São Paulo, com ele. Um senhor maravilhoso, o qual eu tenho ele como pai, é um cara incrível, um cara que tem um coração gigante, que tem um sentimento enorme no coração. E eu quero convidar ele aqui nesse momento pra compartilhar com a gente o seu resultado, o meu amigo Pedro, Pedro Lima, lá de Pirapózinho São Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Sardes. Tá ouvindo? Tô ouvindo muito bem, meu amigo. O senhor tá bonito, hein? O que que tá acontecendo aí? Aí, ó. Tão lindão, ó. Tomando produto, né? Nem parece que tem 98 anos. O que que o senhor melhorou na sua saúde com os produtos, com a nutrição? Olha, Sardes, quando eu conheci a OmniLife, eu pesava 95 quilos, eu tinha pressão alta, arritmia cardíaca, problemas estomacais constantemente, tomava homebrazol todos os dias. Eu tinha medo. Todos os dias? Todos os dias eu tomava homebrazol. Eu tinha medo, eu tinha medo de dormir e acordar com dor no estômago e assim por diante. Indigestão muito séria e problema também, intestinais também, eu tinha também. Então, eu achava assim que, sabe, com o tempo passando, a idade vai chegando, eu tinha muito medo. Você sabe, você vai chegar um tempo e você fica com medo. Fica, fica. 95 quilos, mas, graças a Deus e ao OmniLife, olha, hoje eu posso dizer para você que eu sou um homem saudável. Eu sou um menino de 25 anos. Graças a Deus. O senhor melhorou o que? O senhor emagreceu, o que aconteceu aí? Eu eliminei 15 quilos. Meu Deus. Pesava 95 quilos e eu fui para 80 quilos. Você entendeu? Não tomo mais Dorflex para dor de cabeça. Não tomo mais homebrazol. Olha, graças a Deus, olha, incrível. Isso posso falar com muito vigor e muito entusiasmo. A minha arritmia cardíaca foi embora. Não tenho mais. Glória a Deus, hein? Não tenho mais. Eu tinha medo, acordava. Teve noite que a minha esposa levou no pronto-socorro. Chegava lá, o médico colocava um comprometinho debaixo da língua, melhorava, voltava o batimento cardíaco normal. Amanhã acontecia tudo de novo. E tomando café, só com o café, a minha pressão controlou, não tenho mais pressão alta, eliminei os 15 quilos, estou com 80 quilos e não tenho mais arritmia cardíaca. Uau, glória a Deus. O senhor está sentindo um meninão agora. Meninão, é verdade. Quantos anos o senhor tem, seu Pedro? Eu tenho meia-meia. 66 anos. Que maravilha. O senhor usa e recomenda os produtos da OmniLife? Ah, recomendo. Para todos. Para todos, recomendo. Principalmente, tem um rapaz que trabalha, você falou para não falar de pessoas, mas tem um rapaz que trabalha de agente penitenciário lá em Venceslau, ele está tomando café, ele está empolgado com o café. Esse que precisa eliminar 20 quilos. 20 quilos. Então, eu recomendo para quem quiser, sem medo, como você fala, de recém-nascido a 120 anos. Pode tomar sem medo. O nosso produto é sensacional. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu depoimento, diretamente aí de Pirapózinho, São Paulo, compartilhando com a gente o seu resultado aqui no canal Suplemento Visualizado. Muito obrigado. Valeu, Tars. Obrigado. Valeu. Muito bem, pessoal. Como vocês podem visualizar e acompanhar com a gente aí o testemunho do senhor Pedro. O senhor Pedro é um senhor incrível, um cara cristão, abençoado por Deus, que tem utilizado os produtos e recomendado realmente os nossos produtos. Tá vendo? Obrigado. 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 Obrigado.